Como acessar duas contas diferentes no Instagram na versão web pelo computador. Nesse tutorial eu vou estar te mostrando como fazer isso. Logue a tua conta do Instagram, vá do teu lado direito superior em teu perfil e clique em trocar de conta. E aqui tem a tua conta do teu Instagram, a principal que você está logado ou logada. E aqui abaixo entrar em uma já existente, clique. Você pode colocar o teu login e senha, clicar em entrar e assim você entrar na conta do teu Instagram. Vale ressaltar que você pode entrar em até 5 contas. Espero que você tenha gostado, qualquer dúvida deixe aqui no campo de comentário, eu quero saber a sua opinião.